Tenho aqui comigo o Bispo, nós encontramos aqui o ano passado, quando foi anunciado este concerto, não foi aqui no meio do nada, foi ano passado, ou foi há dois anos, já não sei. É verdade, foi há dois anos, foi em 2020. Portanto, isto é um concerto que preparaste bem. Dois anos depois, é um concerto que preparei bem e finalmente está a acontecer. E o que é que vamos ter hoje? Eu acho que vamos ter alguns convidados que eu ouvi dizer que há uma pessoa que vem todos os anos ao sudoeste e que se calhar vai cantar contigo ou não. Além de outros, que está cá tocando outro palco. Vem todos os anos ao sudoeste, não sei quem. Não sei quem? Não, não sei quem. Peço desculpa, não sei quem é. Trouxe um convidado, pelo menos, veio de Inglaterra, foi a pessoa com quem fiz a minha primeira música, chama-se Piri. E portanto, vamos ouvir um verdadeiro, um oxigênio a tocar e o resto é surpresa. Tem que ir lá. Às 21h15 começa, tem que ir lá ver o que é que se vai passar. Olha, Bispo, depois do mais antigo, o que é que nós podemos esperar a ti? Já tens algo? Eu ouvi dizer que ainda não tens o álbum pronto, novo? Sim, ainda não está pronto. Não sei quando vai estar, mas podemos esperar mais páginas da minha vida. Mais páginas do meu livro, exatamente. Tu costumavas vir aqui ao festival antes ou é a tua primeira vez é no palco? Vim duas vezes como festivaleiro, em 2014, foi top mesmo. Vinhas a acampar e tudo? Já vim a acampar. O que é que gostavas mais do meu sudoeste como festivaleiro? É mesmo curtir o ambiente. É estar aqui com o people que tu vens, estás aqui a curtir, estás a vir aos concertos juntos, estás a ir à praia, estás a viver experiências. Que vais guardar contigo até perderes a memória. É fixe. Eu adorei passar aqui tempo como festivaleiro. Isso agora dá-te outra força para estares aqui em palco, não é? Agora sabes para quem é que estás a tocar, a cantar? É fixe a nostalgia. Olhar para trás e sentir que há oito anos estava no público a olhar para o palco e a dizer, já, gostava de ir atuar a esse palco e hoje vou a esse palco. É gratificante, é fixe olhar para trás. Sinto-me bastante feliz. Trouxeste a família toda? Não trouxe a família toda, mas trouxe alguma família para partilharem comigo neste momento. É importantíssimo partilharmos momentos bons com os nossos. Tu tens de andar bem em digressão pela Madeira e não sei o quê? Como é que tem corrido as coisas? Tem sido mágico. Na Madeira foi mágico. Falaste da Madeira. Nunca lá tinha ido. Olha, a música também me proporcionou ir à Madeira e aos assessores. Tem sido mágico. Tem sido melhor do que eu estava à espera. Pronto, passado dois anos de pausa, não sabia como é que as coisas iam ser e tem sido mágico. Foram muitos anos à espera e agora vamos ter, com certeza, coisas novas. Olha, uma das músicas que eu gosto aqui mais é o Lembrei-me. Vou-te pedir para cantar um bocadinho, pode ser? Pode ser, senhora. Disse que não ia falar mais de ti, mas não consegui. Sonhei com nós os dois, mas sozinho eu segui. Nós hoje não estamos juntos, mas a vida é mesmo assim e, tanto quanto eu, vai sempre lembrar de mim. Lindo, lindo. Obrigada, Bispo. Obrigada.